Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas Já estamos na última semana do Natal E hoje eu estou finalizando aqui em casa Vou ver se dá pra mostrar a decoração da cozinha e a decoração do banheiro Agora eu estou aqui no banheiro Vou mostrar pra vocês como que está o banheiro aqui Então, bora pro vídeo! Música Então as coisas que eu vou usar Eu vou usar essa bandejinha aqui Comprei isso aqui pra me colocar Aqui a colher quebrou, mas não tem problema Eu vou usar assim mesmo Esse Papai Noel, essas pinhas aqui eu acho que eu vou usar Esse Papai Noelzinho que ele está quebradinho aqui Mas eu vou usar assim mesmo, que eu gosto muito dele Olha como ele é fofinho o rostinho dele Esse aqui também E eu fiz isso aqui pra colocar a escova E comprei também isso aqui que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês Que é o rodinho de chumbo, que eu gosto bastante Vou usar também isso aqui pra colocar álcool em gel pra ficar no banheiro O Homem de Neve O Boneco de Neve E esse Papai Noelzinho muito fofinho aqui Então são essas coisas que eu vou usar pra fazer A decoração do Natal Espero que vocês gostem E vamos lá Música 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 Assim ficou assim Coloquei essas bolinhas aqui Pra dar um charmezinho, né Tudo especial Isso eu vou colocar depois uma douradinha E ficou assim, ó Música Aí coloquei esse painelzinho ali Do ladinho Coloquei esse um pouquinho mais alto Coloquei aqui o porta-escova Que eu mesma fiz Que eu falei pra vocês Coloquei também esse álcool em gel, né Pra as pessoas É... É... Higienizar suas mãos E ficou dessa forma Eu não tenho espelho ainda aqui, ó Como vocês podem ver Eu ainda vou colocar Mas eu gostei bastante Comentem aí O que vocês estão achando Música 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 Bom, meninas E ficou assim Coloquei esse lacinho aqui Pra dar um charmezinho Eu achei que ficou bem bonitinho Música 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 Bom, meninas Continuando a decoração Agora eu tô indo pra cozinha Eu vou usar essas coisas aqui, ó Que vocês estão vendo aqui Não sei se eu vou usar tudo isso Mas eu peguei isso aqui Pra me ver o que fica melhor E a minha queridinha Que eu comprei pra isso Pra colocar na cozinha Pra fazer o enfeite Aí eu vou usar esse saleirinho aqui Que eu mostrei pra vocês No vídeo de compra Que eu achei muito bonito Vou usar também Isso aqui que eu comprei Na veste de casa Pra decorar lá E é essa bandejinha preta E essas coisinhas aqui, ó Essas aqui são umas perinhas Que eu tenho Gente, faz tantos anos Que eu tenho essas perinhas Eu amo elas Elas são bem velhinhas Mas eu gosto Tem umas maçãzinhas também Faz muito tempo Deve ter uns oito anos já Isso aqui E esse kit de presentes Que eu acho bem bonitinho Na verdade Isso aqui são pendentes, né? Pendentes não Na verdade Isso aqui são enfeites De árvore Mas eu fiz assim Como se fosse um presentinho Aí eu sempre coloco os três assim Então é isso, meninas Bora pro vídeo Bom, meninas Agora Eu já colei aqui, ó Gente, eu amo Esse calendário Ignora ali Aquele buraco ali, ó Eu amo esse calendário Eu tenho ele também Faz agora dois anos Que eu comprei ele E ele é bem fofinho E ele veio sem isso aqui Pra pôr Aí eu fiz isso aqui, ó E agora eu vou colocar aqui Hoje é dia Dia 19 É dia 19 já Gente, falta poucos dias Pro Natal, ó Um, dois, três, quatro Cinco dias só pro Natal E é isso, gente Aí eu vou Aí eu já vou montar aqui E já vou mostrando pra vocês Bom, meninas Então eu vou começar Montando aqui E eu vou usar, meninas Essa xícara aqui, ó Que eu comprei Que eu gostei bastante E aí vamos montar Aí eu vou pegar as outras coisas Pra acabar de montar E ficou assim Eu gostei bastante Eu amei, na verdade Tô apaixonada Muito apaixonada Muito mesmo Achei lindo, 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 lindo E aí eu vou começar A decorar o resto E vou mostrando pra vocês Achei lindo, 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 lindo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto